Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês estudarem conosco para o grande concurso da Secretaria Estadual de Educação, concurso esse que está super, super autorizado, inclusive já tem comissão oficial constituídas, trabalhando em prol do edital do nosso concurso, e particularmente eu acredito que esse edital seja publicado ainda este ano. Então, convido você também a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou trazer informações super relevantes sobre esse concurso e, claro, sobre a nossa super proposta pedagógica da Lá Concurso. Então, vem comigo aqui. Então, primeira coisa, nós aqui da Lá Concurso, o maior play de concursos públicos do estado de Mato Grosso, nós temos aqui cursos presenciais com transmissão ao vivo e, claro, nós temos também cursos gravados no estúdio profissional nesse formato, com qualidade de áudio, com qualidade de iluminação, qualidade de imagem, à sua disposição, que serve como uma grande complementação. Professor, esse concurso, ele vai ser para quais cargos? O que eu já pude apurar, é uma informação que eu tenho aí muito importante, que é o seguinte, tá? A primeira informação importante, professor, claro, super garantido, e existe uma expectativa muito grande, inclusive, por minha parte, também, para o cargo de técnico administrativo educacional. Já na área de apoio, eu tenho que ser sincero para os nossos alunos, né? Eu tenho que ser sincero, eu não tenho aí nenhuma expectativa confirmada nesse momento. Então, o professor e o técnico administrativo educacional, que é nível médio. Estou bem comigo aqui, né? Professor, como é que é a estrutura? Aqui eu fiz um resumo, né? Então, nós temos aqui, tá? Uma turma que vai começar agora, sábado, dia 14 do 9, 14 do 9, é a turma de sábado, tá? Essa turma, ela vai ser encerrada no dia 31 de janeiro de 2025. Você vai ter acesso durante um ano, e durante esse um ano, você vai ter direito a todas as atualizações. Ou seja, saído digital, qualquer alteração, fique tranquilo que você terá aí a custo zero, né? Então, esse aqui é um curso para professor mais Thai, tá certo? A versão EAD começa dia 16 do 9, elas são gravadas em estúdio, né? Nós temos aqui 55 encontros, mais 120 horas de aulas gravadas em estúdio, em estúdio profissional de suporte para vocês. Então, é a melhor proposta pedagógica, e claro, eu tenho novidade aqui para vocês, a professora Ozanil Rondon, professora pedagoga, né? Professora pedagoga letrada em letras também, e claro, também tem formação em direito, a professora Ozanil, ela fechou conosco uma super parceria, nós temos um contrato assinado, ela é professora exclusiva da LAC Concursos, é isso mesmo, professora exclusiva da LAC Concursos, a professora Ozanil, ela está conosco aqui, ela é professora de legislação, de LDB, novo ensino médio, conhecimentos pedagógicos, porque você vai fazer o concurso da SEDUC, o que acontece, gente? Cara, papo sério, essas vão ser as matérias aí mais importantes, então nós temos aqui a melhor profissional do estado de Mato Grosso, exclusivo, somente aqui na LAC Concursos, né? Professor, investimento, né? Quem se matricular até o dia 7, olha aí, super promoção, presencial apenas 10 parcelas de R$69,90, e quem fizer a versão EAD, 10 parcelas de R$35,90. Após o dia 7, 10 parcelas de R$79,90, tá? E no presencial, né? Deixa eu tirar aqui esse celular aqui, tá? Deixa eu cancelar esse celular aqui, tá? Deixa eu descansar lá esse celular aqui. E no EAD, 10 parcelas de R$39,90, né? Beleza? Aí, ó, professora Ozanil, tá? Olha aí, conosco aqui, né? Professora Ozanil, tá? Conosco aqui na LAC Concursos, contrato fechado, o meu prazer aí de recebê-la. Eu, como responsável aqui pela LAC Concursos, eu digo pra vocês aí que eu sinto muito orgulhoso de ter a professora aqui no nosso quadro, né? Professor, conta pra gente aqui, olha aí. Portaria, desde julho, publicada, né? Desde julho publicada a portaria. Inclusive, já teve uma alteração essa portaria, incluindo membros do sindicato, porque a Lopeb garante a participação. Professor, como é que está o orçamento? Tá aqui, rapaz. LDO de 2025, ó, ó. Ó, Poder Executivo, oferta de vagas, 1960. Não sei se dá pra ler aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó, lei complementar 50. Tá de 1º de outubro de 98. Olha aí, ó. Tá? Então, dentro dessas leis aqui, nós temos já a oferta de 1960 vagas. Detalhe, a LDB está sendo votada. No dia 15 de setembro vai ser a votação final da LDB. Vai ser a votação final da LDB, no dia 15 agora de setembro, né? Então, nós temos o seguinte. Dia 15 de setembro, a votação final da LDB. Nós temos aí a votação final da LDB. Parece que ano que vem nós não teremos o concurso. Então, mais um indicativo que o concurso vai sair esse ano. Você está esperando o quê? Vambora, cara. Rapaz, eu vi uma matéria, até publiquei no nosso Instagram essa semana, dizendo o seguinte, tá? Que a remuneração de Mato Grosso é uma das melhores do Brasil. O que vai cair de professor aqui do Brasil todo, como foi o último concurso, você não tem noção, né? Inclusive, no último concurso, nós da LAConcurso, tivemos aí muitos aprovados, né? Aí, o Alan Porto, confirmando aí, tá certo? Nós demos essa notícia em primeira mão aqui na LAConcurso, né? Na primeira mão, nós demos aí essa notícia em primeira mão, né? Essa notícia aqui, né? Nós temos aí. E aqui está, no mínimo, 55 aulas, né? Nosso curso aqui completo, né? Aqui não tem miséria de aula aqui na LAConcurso, né? Então, começa dia 14, também é dia 31. Tá certo? Você tem acesso até o dia 14, tá? De novo, ou seja, um ano de acesso. É o único lugar que você vai encontrar isso. Com direito a todas as atualizações neste período. Bônus, isso... Ó, quem vai fazer o processo seletivo da ESMÉ, aqui é o processo seletivo da ESMÉ, começa também aí, no dia 14 agora, a turma da ESMÉ. Só que a ESMÉ é sábado e domingo, né? A LACEDU, que somente no sábado, eu digo pra vocês o seguinte, meu amigo, cara, papo sério. Você pode vir, você vai estar estudando pra ESMÉ também, processo seletivo da ESMÉ, né? E nós temos aqui a exclusividade da professora Ozanil, né? Como é que vai funcionar, professor? 55 encontros no mínimo, né? Cada aula de duas horas de relógio. Essas duas horas não é aquela aulinha de 40 minutos, tá? É uma aula de 120 minutos de duas horas de relógio. Todo sábado aí você vai ter essa programação, né? Então é pra você já ter um esquento aqui de começar a estudar o concurso da Seduc, né? Você começar a estudar. Aqui tá o valor do investimento. Só tem um errinho aqui que eu vou tirar até o apoio administrativo. Eu vou tirar aqui a palavrinha do apoio administrativo, tá? Vou tirar aqui. Eu consegui aqui, né? Vamos lá. Rapidão, né? Aqui, ó. Apoio. Porque o apoio, tá? Nesse momento aqui, nós não temos aí essa expectativa. e aqui na LAC vocês sabem da seriedade na qual a gente conduz os nossos processos aqui na LAConcurso, né? Muito com seriedade, né? Então é o único lugar que você tem um curso presencial. Esse curso presencial é transmitido ao vivo e você vai ter essa gravação e você vai ter as aulas gravadas em estúdio. Meus amigos, então espero vocês aqui na LAConcurso. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.